Meio dia e 38, o JM1 de volta. A influenciadora digital Scarlett Mello, que teve bens apreendidos ontem na operação que investiga um esquema envolvendo o jogo do tigre, estaria fazendo uma rifa em que o prêmio seria um carro importado. O detalhe, segundo as investigações, é que o carro seria alugado. Ontem ela prestou depoimento na delegacia e foi liberada. Logo depois, gravou um vídeo afirmando que vai continuar com a rifa e com os jogos. Após a operação realizada nesta terça-feira, Scarlett Mello se manifestou por meio do perfil do marido, o também influenciador digital Eric Costa. Em um vídeo, a influenciadora diz que, apesar da operação, a rifa do carro anunciado vai acontecer e que os jogos vão continuar sendo feitos. A rifa vai acontecer, os jogos vão continuar. Essa investigação aqui é apenas uma investigação. Eu não estou sendo acusada e nem culpada de nada, então vamos segurar a bola um pouquinho, tá bom? A influenciadora até promete devolver o dinheiro para quem quiser o valor de volta. Quem comprou 200 reais me chama. É 200 reais que você quer, bebê? Eu mando o Pix para tu, viu? A operação em que a influenciadora foi alvo foi liderada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Para a polícia, há um suposto esquema em torno do jogo online Fortune Tiger, no qual Scarlett ganharia dinheiro divulgando em suas redes sociais.